Fala galera, aqui é o Cyber. Primeira gameplayzinha do jogo, do Need for Speed Heat. Joguinho que a galera tava hypado aqui pra que lançassem pra jogar, né? Eu joguei alguns dias agora e gostei demais do jogo. Estava esperando um joguinho bacana de carro, porque... Desde que saiu Underground, a EA não conseguiu emplacar nenhum jogo legal. Tão bom quanto. Eles lançaram outros aí que a gente não curtiu muito e a galera reclamou. Ainda o Carbon era legal, mas depois disso foi só ladeira abaixo. Agora nesse, acertaram a mão. Trouxeram bastante coisas legais, coisas divertidas. Alguma coisa eu vejo de similaridade com o The Crew. Ficou bem bacana. Tem algumas coisas online dela, dele que funciona muito bem. Achei bem legal, porque minha conexão não é muito boa aqui e deu pra jogar tranquilo. Tanto que esse jogo agora, esse gameplayzinho aqui, é online. Então, vamos ver como que vai rodar aqui. Consegui achar uma partida com 5 pessoas. Vamos ver o que vai dar. Aqui também não sei como é que é o carro do pessoal, então... Tô jogando com o meu Porsche 911 RSR, com o kit RWB. Troquei o motor dele, coloquei o motor do Panamera 2.9 V6. E fiz o grafismo dele em homenagem a Martini Racing. Ficou bem legal, ficou bem bacana. E um carrinho bem legal de correr. Então vamos ver como é que ele vai se portar aí, contra o carro da galera aí. Vai começar aqui, esse corte Stringliner. Tem que terminar em primeiro pra ganhar a pontuação máxima. Lembrando que quando joga online tem 40% de bônus. Vou começar aqui. Vamos lá, vamos tentar... A galera já saiu na frente, ó. Tem, eu acho que um Agira na frente aí. Do Abner Oliveira. E tem lá na frente o Flávio Rossi. O Flávio Rossi tá correndo, hein. Passar aqui, opa, passei. Vamos correr aqui. Vamos tentar pegar ele. Ai, caramba. Tentar pegar ele aqui, ó, nessa retinha. Tá andando forte, hein. Opa, Flávio já foi. Flavinho foi embora. Vamos correr aqui pra tentar despachar ele. Saí um pouquinho da curva. Dá uma acelerada aqui, vê se vai. Vai, Porchinho, vai. Fazer a curvinha aqui, as coisas complicadinhas. Às vezes dá uma saída. Aí, pô. Mais uma nitrada. Correr aqui. O Marcelão já tá ficando pra trás lá. Tá quase 400 metros pra trás. Deu uma errada feia lá. Voou, perdeu o controle. Bateu, provavelmente, na casa que tava ali no cenário. Então, vamos aproveitar. Aproveitar que ele deixou livre. 600 metros dele já. O Porchinho tá rendendo bem. Fazer essa curvinha aqui, complicadinha. Aqui, na frente. Freio, freio, freio. Ai, o freio de mão não funcionou tão bem. Vou tentar recuperar aqui. Não, cortar dele caminho. Dá uma nitrada aqui pra ver se vai. Cruzar aqui pra ver se não bate. Não, bateu. Ali cruza outra parte da avenida. Aí, às vezes, você baixa no carro que vem. Contrário. Curvinha boa. Outra curvinha aqui. Dá uma acelerada. Cuidar aqui pra não sair muito. Dá mais uma. Acelerada boa aqui nessa retinha. Semi-reta, né? Minha curvinha é complicada. Deixa eu prender de mão. Trazendo, não trazendo. Faz uma nitradinha aqui. Tô usando quatro tanques de nitro pra poder compensar. Um só, você aciona uma vez só. Ele acaba gastando tudo em um acionamento só. As quatro são melhores pra recuperar quando você tá correndo em pistas que são difíceis de... Não são tão planas. Mas daí, subida e descida, você pode usar o nitro poucas vezes. Mais vezes, na verdade, com um pouco menos de capacidade. Mas é bem melhor. Vou fazer a curva aqui. Eu posso sair pra fora com a minha grama. Conversando, já deu uma... O cérebro já deu uma pulgada. Vou fazer curvinha aqui. Ó, tô chegando num outro player aqui. Eu não tinha visto ele. 0020131. Tá devagar, enfim. Vamos dar uma encostadinha ali pra ir rápido aqui. Bora, dei um nitro nele aqui. Bora, vambora. Ficou a oitava não. Vou correr. Vamos lá, vamos lá. Nossa, o Flávio já tá a 800 metros de distância já. Se eu não fizer nenhuma cagada, 500 metros já vai dar boa. Aí, ó, deu boa. Vamos ver quanto que eu ganhei. Tava em 60 e poucos mil a corrida. Não lembro. Chegando primeiro. 323. 82 mil. Aí sim, hein? Compensou. Corridinha da hora, ó, galera. Flávio Rossi, Marcelo Becker, Abner Oliveira. 000, olha. Aí, vamos esperar o pessoal aparecer aqui. E vamos finalizar o videozinho. Foi uma gameplayzinha rápida, sem frescura. Só pra galera ver como é que é. Quem não comprou o jogo ainda. Quem comprou, se quiser adicionar aí na Orange. Meu nick lá é CyberTormentor. Só procurar, se quiser jogar junto. Manda uma mensagem. Vamos fazendo um grupinho aí pra gente correr junto. Ó, o Marcelo tá aí com uma F40. O outro coleguinha aqui tá com uma... Ah, gira, acho. É uma gira, uma regira. O Flávio Rossi tá com uma McLaren. O Flávio é um conversível, quase voou pra fora ali. Essa McLaren dele, voadora aí. Passou. Subiu em cima da casa. O melhor pra mim, né? Que ganhou fui eu. É isso, galera. Valeu aí. Dá um like aí. E me adiciona pra jogar. E aí Obrigado.